A PJ deteve duas mulheres e um homem por suspeitas de envolvimento no homicídio de um idoso na linha 3ª nos Açores. A dupla feminina está agora em prisão preventiva. Uma das pessoas detidas é a namorada do idoso, 34 anos mais nova. A mulher, juntamente com um casal amigo, foram agora detidos pela polícia judiciária praticamente dois meses após o homicídio. De acordo com a investigação, a mulher de 43 anos e a amiga de 46 planearam como iriam ficar com as elevadas quantias de dinheiro e com os bens que o idoso tinha em casa. Na habitação, na Praia da Vitória, o trio agrediu o homem até à morte. Com um objeto contundente, foram dadas várias pancadas na cabeça que provocaram lesões na região craniana e que resultaram na morte. O cenário encontrado pelas autoridades a 20 de dezembro do ano passado deu um modo à investigação da PJ. As evidências de que a vítima, um homem de 77 anos encontrado a morte em casa, tinha sido assassinada, conduziu a investigação. A PJ avançou com 14 buscas numa operação policial que terminou com a detenção dos três suspeitos, as duas mulheres e um namorado de uma delas de apenas 25 anos. A dupla feminina está indiciada por coautoria do homicídio do homem de 77 anos com a ajuda do jovem cúmplice. Ouvidos em tribunal, as duas suspeitas ficaram em prisão preventiva. O jovem foi libertado com termo de identidade e residência.